Música Gostaria de chamar, para falar sobre a estrutura do futebol brasileiro, o professor Estevam Soares, técnico de futebol, reconhecido por todos como um grande treinador de muitas equipes do Brasil. Bom dia para todos. É uma satisfação muito grande quando eu recebi o convite, quando eu recebi o telefonema do Laércio, para vir participar com vocês desse fórum. O Laércio, que eu tinha oportunidade, em três situações, trabalhar com ele na Ponte Preta, e tudo isso que ele falou, ou um pouco disso que ele mostrou para vocês, se vocês imaginarem, tem muito mais, e coisa importantíssima, pelo menos para mim, foi muito importante. Eu acho esse fórum maravilhoso, porque, pelo momento que nós vivemos no futebol brasileiro, e quando se fala em futebol brasileiro, se remete muito ao jogo da Alemanha. Eu acho que aquilo ali foi nada, em vista do que existe nos bastidores. E eu concordo com o professor Sérgio, quando ele falou, também, que o buraco talvez seja mais embaixo, a coisa é mais antiga, e talvez aquele jogo da Alemanha foi uma explosão, foi o iceberg da coisa. E eu faço uma pergunta para vocês, bem rápido, porque o nosso tempo é curto, claro. Nós temos cinco Copas do Mundo, em 20 edições. Isso é uma coisa que eu bato muito em cima. Vocês acham que nós temos muito, pouco, ou mais ou menos? Eu vou responder para vocês. Eu acho que nós temos muito. Essa é a fala nossa geral do Brasil. Eu discordo, eu discordo, certo, em parte, realmente, do que se fala isso. Eu acho que se nós fomos considerados, certo, considerados, ou somos os reis do futebol, certo, o país do futebol, então nós teríamos que ter, pelo menos, pelo menos, umas nove, dez edições. E é assim que acontece com os americanos, quando eles são os melhores no basquete, o Dream Team, eles vão e ganham. Assim, nós consideramos alguns clubes europeus, alguns esportes dos europeus. Pô, Estevam, mas você está falando, você está menosprezando o povo brasileiro? Não. Eu estou menosprezando, em parte, o nosso futebol. A questão psicológica, que vai ser falado aqui depois, por um profissional da área, eu acho que, emocionalmente, os nossos profissionais são ainda muito maus preparados. Uma coisa que eu bato sempre. E os dirigentes, então, acho que nem se fala. Nós estamos sempre naquela coisa do oba-oba, já ganhou, e quando chega, nós não conseguimos. Se nós buscarmos nas cinco, certo, nas cinco edições que nós conquistamos, foram três na era Pelé e Garrincha. Uma que nós ganhamos nos pênaltis, também é vitória, claro. Mas foi muito sofrido. E a outra que o Filipão peitou o Brasil, fez um trabalho, diferentemente do que ele fez nessa Copa, ao meu ver, aí não é questão de ética profissional, é questão de opinião de um torcedor, não de um técnico. Ele peitou o Brasil, segurou o Brasil, para não convocação do Romário na época, e conseguiu formar um grupo e ganhar. Então, é muito pouco. Isso passa pela má formação psicológica e emocional dos nossos atletas, e, por consequência, os nossos dirigentes, nós sabemos, é que ficam bem aquém daquilo que nós imaginamos. Mas isso foi só para dar uma palinha, eu não poderia ficar, perder essa oportunidade de falar isso, que é um pensamento meu a tempo. Então, nós temos que criar, não babás, não serem certos diretores, certos dirigentes serem babás de jogadores. E eu falo isso com uma experiência de 42 anos, entre jogador e treinador. Eu joguei, talvez, no maior do Brasil, que é o São Paulo, e nos menores, nos mais fraquinhos, como o Primavera de Indaiatuba. E consegui dirigir equipes maiores, como Palmeiras, Botafogo, e dirigir o Primavera, ABC de Natal e assim por diante. Então, eu conheço bem os extremos. Nossos dirigentes são baba-ovos, desculpe a expressão da palavra. E, por isso, nós não criamos atletas gelados, frios, para ganhar certa competição. Nós criamos uma falsa ilusão de que sempre somos melhores. E o maior exemplo foi essa última Copa, onde nós tivemos dificuldade e achávamos que já tínhamos ganho. Mas vamos falar sobre a estrutura do futebol brasileiro. Então, eu quis preparar para vocês... Você tem uma caneta, Lércio? Faz favor. Eu quis preparar algumas coisas. Claro que todo mundo sabe, mas é importante nós mostrarmos. Realmente, a importância do que representa esse esporte, que é tão apaixonante no Brasil, cerca de 300 mil empregos diretos, 30 milhões de praticantes formais e não formais, 580 mil participantes em 13 mil times que participam de jogos organizados e esporte formal, 580 estados com capacidade para abrigar mais de 5,5 milhões de torcedores. Para mim, faz favor. Então, a importância do que é o negócio e a receita. Olha aqui o que acontece. Nós temos esse fanatismo, nós temos essa paixão. Olha aqui. A Série A do Campeonato Brasileiro é a 15ª... Está na 15ª colocação em público no mundo, atrás da 2ª Divisão da Alemanha e da Inglaterra. Muito pouco para nós que somos o país do futebol. A taxa de ocupação dos nossos estádios é de apenas 39% de público, muito pouco. Essa média de público após a Arena aumentou, mas muito pouco em relação aos custos das construções. O futebol aumentou cerca de 1,3 bilhões de reais em 2014. Então, veja bem. A importância que nós temos e a pouca importância que nós damos para o futebol. Quando eu falo nós, em geral, porque isso abrange os jogadores, abrange os dirigentes principalmente, os torcedores que pouco cobramos, e por consequência maior os seus dirigentes. Faça para mim, Lárcio. Aqui, nós fizemos algumas coisas sobre divisões e calendários e jogos. Eu acho que é uma coisa, no Brasil nós estamos completamente na contramão. Nós temos realmente as grandes equipes jogando muito, 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 passando algumas, chegando a quase 80 partidas ao ano. E os pequenos times jogando muito pouco. O que gera isso? Outro dia, nós estávamos num jantar em São Paulo, eu falei para o ministro Aldo Rebelo, eu falei, ministro, ele, boa, eu falei, ministro, você é o ministro do esporte, nós estamos, certo, movimentar emprego. O que nós, o que a gente vê em cima disso, é no primeiro quadrimestre, nós temos, de repente, uma média de 300 clubes em atividade, então você emprega quase 9 mil atletas, em média, uma média de 300 comissões técnicas, e nos últimos sete meses nós temos o quê? Muito pouco. A série A, a série B, a série B, a série C, a série D, ainda engatinhando uma vergonha. Então, eu tenho um pensamento sobre isso. O que eu penso? Eu acho que nós teríamos que fazer quatro divisões, e uma quinta divisão. Essas quatro divisões, começaríamos a jogar essa ideia minha, sei que é difícil, até por conta dos desmandos que nós temos. Quatro divisões nos moldes atuais, certo? Com 20 clubes, nós começaríamos, se apresentaríamos, no começo de janeiro, seguiria o rumo normal, faríamos uma pré-temporada, ou coisa parecida, nos 40, 45 dias, começaríamos a jogar em fevereiro, indo até o começo de dezembro, seguiria normal o calendário. Você iria empregar aqui, certo? 80 treinadores, 80 comissão técnica, e uma média de 2.500 jogadores de janeiro a dezembro. Então, olha bem, certo? E mais para frente nós vamos aqui, certo? Ver o calendário da CBF, como a coisa é difícil. E a grande sacada que seria, isso o bom senso está falando muito, eu já penso isso há dois, três anos. Nós teríamos uma quinta divisão, que ela automaticamente seria regionalizada, nós poderíamos ter uma cerca de 200 clubes, que se apresentariam em janeiro também, nós começaríamos o campeonato em fevereiro, 40, 45 dias de pré-temporada, nós iríamos até outubro, meio outubro, certo? Com 38 jogos, e aí você classifica, faz mata-mata, e regionaliza, certo? Pelo Brasil, que é um país continental, é difícil, e os custos são muito grandes. Então, nós teríamos aqui em cima disso, certo? Mas, ou 200, ou 300, quantos clubes comportarem? Vamos falar acima de 200. 200 clubes, certo? Então, são 200 treinadores, 200 comissões técnicas, e em média de 6 mil profissionais com emprego. De janeiro, no mínimo, no mínimo, até outubro. Então, eu acho que está mais do que na hora, esse futebol lindo, brilhante, emocionante, que nós vemos de riqueza, que nós admiramos, certo? Mas, no fundo, no fundo, é o futebol do desemprego. É o futebol onde tem muita gente fora, muita gente à margem, muita gente precisando, e nós costumamos olhar aqui, certo? Os nossos olhares são aqui, e quando muito, aqui um pouquinho. Faz favor, Lércio, para frente. Esse é o calendário que nós temos aqui, da CBF para 2015. Se nós olharmos aqui, é o campeonato regional, certo? Aqui são as Copas, várias Copas existentes, Certo? Copa do Brasil, aqui a Copa Nordeste, Certo? A Copa Verde, e aqui esses três são os campeonatos brasileiros, Série A, Série B, Série C, certo? Então, é muito difícil. Olha a Série D, onde é que está aqui. Então, o hiato que existe, o hiato que existe entre essas três divisões, que empregam, certo? Claro que basicamente 60 clubes, é muito pouco. É muito grande esse hiato, e nós temos uma falta de calendário, certo? E por consequência, o que eu falei, certo? O desemprego. O que temos, Lércio? Aí você fala, pô, mas você, né? Pô, Estevão, você mostrou o calendário, e os campeonatos regionais? Os campeonatos regionais, sinceramente, para mim, os campeonatos regionais, eles estão completamente falidos, certo? Estão fora da realidade, e apenas para sustentar, certo? Para a sobrevivência das federações, que se enriquecem através disso, e você poderia, até para não extingui-los, você poderia torná-los copa, certo? O que nós faríamos? Nós procuraríamos o melhor trimestre do ano, qual que é o melhor trimestre? É o primeiro? É o segundo? É o terceiro? É o último? Colocaríamos em, certo? Em moldes de copa, certo? Para que a gente, de repente, mantenha essa rivalidade. Eu tenho ouvido muita, muita gente falar, principalmente aqui em São Paulo. Ah, mas antigamente, hoje não se revela mais, porque os clubes do interior estão falidos. Porque os, claro que estão falidos, não os clubes estão falidos, o calendário está falido, certo? Você coloca um 15 de Piracicaba, um exemplo simples, certo? Eu tive a honra de ser treinador alguns anos atrás lá. Você coloca um 15 de Piracicaba numa quinta divisão hoje. Ele tem um calendário de janeiro, pelo menos até outubro. Ele vai se mobilizar com as empresas, com a prefeitura, certo? Vai engrandecer, vai se fortalecer, vai montar um grande time para poder jogar. Então, automaticamente, ele vai dar chance para os novos valores. Agora, me diga, me diga em sã consciência, qual é o clube da Série A do Campeonato Paulista? Presta atenção nisso. Um campeonato de três meses e meio, estão começando a se preparar, certo? Que vai, de repente, apostar só na base. Ele vai cair. Ele, certo? Ele está fadado, com a grande porcentagem, de cair. Porque, então, ele faz o quê? Monta o time em dezembro, começa, gasta essa cota dele, de X. Então, não é que os clubes estão, os clubes estão, certo, os clubes estão morrendo, os clubes do interior. É o nosso calendário, os nossos clubes do interior não estão jogando mais. Não é, quando fala do interior, é certo, do Brasil todo. Por isso que nós estamos mostrando aqui. Então, na realidade, nós temos que fortalecer, nós temos que dar condições para esses clubes terem um calendário melhor. Isso, uma coisa, muito falado, muito discutido, foi o play financeiro, e já foi, inclusive, aprovado, foi aprovado na lei Pelé, e essa lei de responsabilidade, ninguém foi preso, ninguém foi para lugar nenhum, os caras conseguiram fazer, certo, eles continuam fazendo os desmandos, eu vou fazer, certo, uma outra colocação para vocês. Único, tá, único empreendimento, a única, é, 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 são os clubes de futebol, são os clubes de futebol, certo, se você, se você tem um restaurante, certo, muito importante nisso aqui, se você monta um restaurante, é, você abre dia 3 de janeiro, começou o ano do trabalho, acabou as festas, acabou aquela, né, aquela bagunça toda, você entrou no seu restaurante, ou no barco, o que que seja, você abriu a porta, acendeu a luz, você já está gastando, você já está no vermelho, entrou você, entrou o seu funcionário atrás, você já está gastando, porque tem a luz, se você não vender, se você não trabalhar, quer que seja uma loja, o que quer que seja, você está no vermelho, né, e o futebol, diferentemente disso, quando começa a se treinar dia 2 ou 3 de janeiro, ele já sabe o que ele tem, pô, Estevam, você está falando do Corinthians, que é a maior, certo, que é a maior receita do Brasil, 150, 200 milhões, não sei quanto, de televisão, da cota de patrocínio, do clube do, certo, da TV Globo, não, eu estou falando, inclusive, estou falando do Bragantino, Bragantino tem, no Campeonato Paulista, uma média limpa, certo, com os descontos, em torno de 2, 2 milhões, pela participação no Campeonato Paulista, mais uns 4 milhões e meio, parece-me que está a Série B agora, tem 6 milhões e meio para começar o ano, e por que que eles terminam todos no vermelho? Por que que, certo, a dívida do Palmeiras, parece-me que é 200 milhões, eu saí do Palmeiras em 2005, o Palmeiras estava na Libertadores, com 45 milhões em caixa, passou dois anos, devia 80. Então, são os desmandos, certo, que nós temos nesse fair play financeiro. se não houver uma revolução, se não houver uma cobrança, o que que há de se fazer? Há de se fazer? Certo, então vamos se preparar, foi aprovada uma regulamentação, uma lei, certo, da cobrança, da responsabilidade fiscal, 2014, aprovou agora, vale a 2016, vocês têm tempo para se preparar, terminou o ano esportivo, vai começar o outro, tem um funcionário, uma queixa trabalhista, você não disputa, certo, é assim, em vários países da Europa, o México adotou, certo, essa postura, teve um sucesso, certo, você trabalhar em cima daquilo, que lhe é conveniente, em cima daquilo que você pode, não fazer, o que se faz é brincar, digerir futebol. O que que temos mais, faz favor. É, veja bem, outra coisa, que na estrutura do futebol brasileiro, sofremos, né, essa disputa, do futebol profissional, versus futebol de base, é uma, é uma constante, é uma loucura, nós temos, assim, olha aqui que bonito, maravilha, os clubes da série A, alguns da série B, certo, e a base é isso aqui, certo, a base é sofrida, a base é difícil, se nós tirarmos, alguns clubes, São Paulo, Cruzeiro, quem mais, certo, Santos tem um CT bom, pouquíssimos clubes, o Atlético, o Mineiro, se eu não me engano, certo, o Rio principalmente é terrível, é terrível, eu trabalhei no Botafogo em 2009, os meninos treinavam, Marechal Hermes, longe pra caramba, pegavam ônibus, e a primeira discrepância, começa a saber aonde? No salário, no salário, enquanto alguns clubes, vamos nos ater aos clubes da série A, certo, enquanto alguns treinadores ganham, 400, 500, 600, 700, tem que ganhar, pra mim, quanto melhor, vai, eu vou atrás e vamos nessa, certo, acho que tem que ganhar mesmo, o profissional que é competente, ele tem que ser bem remunerado, vai ver o salário do treinador da base, 7, 8, 5, pô, fala 8 mil, 10 mil, tem muita gente, é um baita de um salário, mas para o treinador, em vista do que o outro ganha, é muito pouco, é muito pouco, então, o que que acontece? Primeiro, é a migração pro profissional, nós temos um treinador, que nem esse Claudinei Oliveira, se não me engano, tá no Atlético Paranaense, certo, ele foi campeão, foi campeão da Copa São Paulo, certo, no Santos, no ano seguinte, ele já foi profissional, claro, ele vai passar a ganhar 40, 50 mil reais, certo, ao passo, se ele é bem remunerado, ele é o segundo do clube, certo, numa ordem hierárquica, a hierárquica é o segundo, se ele tem um salário bom, ele vai juntar o salário bom, certo, com a estabilidade que a base dá, a base não perde, não manda embora toda hora, ele vai ficar lá, certo, por consequência, nós vamos ter, Basílio, certo, mais pessoas competentes embaixo, no Palmeiras, só para dar um exemplo, certo, está no final já, certo, o Palmeiras, há um tempo atrás, e até hoje, o que faz? A base troca, eles trocam, eles se trocam, certo, lá no Parque Antártica, vão treinar em Guarulhos, lá na Trabalhadores, onde eu acertei, o que se perde de dia, certo, de horário, para lá, para cá, e eu falei um dia para o presidente, na época, eu falei, presidente, baita de um CT desse aqui, porque se o senhor não constrói um alojamento, traz os meninos para cá, pega o ônibus à noite, ficam de segunda a sábado, sábado termina o jogo, manda para casa com os familiares, sai o ônibus à noite, vai em Guarulhos estudar, eles vão para a escola, volta, ah, só tem bandido aqui, eu falei, pô, bota quatro torres, vai Scarface, bota negro lá em cima, se tem bandido, tem que se policiar, então, essa é a mentalidade dos nossos dirigentes, e com isso, a escassez de renovação, aliada a essa falta de competição, é difícil. O que temos mais? Não, faltou uma imagem, não está não? Aí, essa aqui. Eu fiz questão de colocar essa imagem aqui para terminar, essa foto foi em 2010, eu estava no Botafogo, nós fizemos uma pré-temporada em Saquarema, certo, não sei se alguém conhece, tem a concentração, sem treinamento de vôlei, lá do vôlei, é uma coisa linda, uma coisa de primeiro mundo, eu fiquei conhecendo nessa época, eu nunca, certo, eu nunca tinha visto, e o Zé estava lá com a seleção brasileira feminina. Por que que eu quis falar isso aqui no final, para encerrar? Certo? O vôleibol, há 30 anos atrás, era mero coadjuvante, era o terceiro esporte no Brasil. Primeiro, futebol, como ainda é, segundo, basquete, e o vôleibol, certo, através de uma junção, certo, através de um trabalho centralizado, de um trabalho organizado, por parte dos dirigentes, através da coisa mais importante, que é a manutenção dos treinadores, quer seja no feminino com o Zé, quer seja no masculino, certo, com o Bernardino, olha o vôlei nosso, tanto feminino, certo, como masculino, como está. Segundo o masculino, a disputar agora, a quarta final da Copa do Mundo consecutiva. Então, rapaziada, pessoal, eu acho que é hora de repensarmos, é hora, certo, de quanto mais nós nos reunirmos, quanto mais nós falarmos, eu acho que é muito importante, para que a coisa melhore, para que esse esporte tão amado, tão idolatrado, tão apaixonante que é o futebol, ele volte aos seus melhores dias, e principalmente com o organizacional lá em cima, está certo? Um abraço a vocês, muito obrigado. Obrigado.